No episódio anterior, acampamos na Lagoa da Serra, localizada em Serra Gerais, no Tocantins. Acordamos, desarmamos o acampamento e aí pegamos bastante areia, passamos pela Pedra da Baliza e no Jalapão e até chegarmos em um corta-caminho que achamos no Wikiloc. Acredita nisso? O problema agora é aqui, galera. Deixa eu filmar aqui, Lu, calma aí. Ela que está descendo. Se eu seguir, ele está seguro, é seguro. Tem uma para... Pegou, não? Passou, hein? Passou, mano. Tchau, eu fraga o pouquinho. Segura a nu. Fio meio caindo, pode? Não, segura pra baixo, tá? Precisa frear não Olha, vem Aqui ó, off com o Chedid É o rali dos sertões com o Chedid E com o Tony também E com o Tony bonitão de Minas Sul E caiu hein? Espera viu, Lucas Caiu, Lucas? Caiu Caiu O balinho aqui está encerrado, gente Ele tem bem de ser nisso não Olha a bigorra que o urso está passando aí, olha o lugar Pagadinho, Lucas, se ela embala lá Embala não, né? Segura pra baixo Cuidado aí com a perna sua aí Pra você não prestar aí e machucar a perna Só a perna Abre pra esquerda Aia pra cá, ó Gente Qual que é o juízo das meninas? Nossa senhora Oh meu Deus, o que que eu fui arrumar? Por que? Por que que eu sou assim? Vamos tirar os alforges aqui do Lucas Pra conseguir passar nos corredores aí Os corredores de pedra O que é muito idiota pra fazer Trilher de B3 Idiota, somos nós O que é, Léo? O que é, Léo? O que é, Léo? Essa ideia de gente normal Tá que pariu Essa ideia de gente normal Da cabeça Eu ainda tô de África E o Lucas que tá de S1250 Advento Aqui, ó Aqui você vai ter que tomar cuidado Tem a pedra pontuda ali E tem aqui, ó Bom, ele desceu tudo a pé E disse que dava Você tá lá Você tá lá Tá pra ir Seguindo Tchau, tchau 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 Cuidado com o seu pezinho aqui, viu? O Lucas Pézinho de câmbio aqui E aí Pézinho de câmbio aqui E aí E aí E aí Pézinho, passo aperto, hein? E aí, vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Boa noite. Boa noite. Vem, vai, dá? Cabe, maria, adorei oricinde ea, vai, che o bão. Vai, hai, 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 te aga o protetului. não, 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 vem na vala cuidado, bicho, não sai da vala não eu deixei uma pedra aqui no meu pé acho que eu prendi o pé, o pé foi bem nesse mundo aqui não chegamos nem na metade da serra ainda 10 para 5, esquece o bom Jesus hoje vamos chegar em correntes, caralho velho, olha isso aí olha aí o que tem que padecer ainda, olha lá vocês estão doidos velho isso aqui ó, é guardar para o resto da vida uma experiência dessa aqui nós estamos entrando num lugar aqui muito louco muito louco sem juízo nenhum zero juízo terminou ainda não e aí Tony bonito de Minasul cuidado oi e aí oi 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 E aí E aí galera, estamos chegando no fim da serra, vou te falar viu, que história, que aventura, que aventura meu irmão, deve ter acabado né, parabéns Tony Acabou isso? Acabou Valeu Parabéns, guerreiro velho, descer com uma bicha dessa aí Tem que ter sagaz viu velho Acabou não, não acabou ainda não Acabou, a trilha aqui tá massa Esse cara é um vício de ficar sentado na porra da moto Os caras conseguem fazer o mais difícil Single track de areia Single, single track de areia E aí E aí E aí E aí E aí Olha a diferença Olha a diferença Vai bater em mim E aí 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 Isso aí 6 e 13 Pessoal chegando aí Agora é areia Estamos andando na areia já tem um tempinho já 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 a gente tá em correntes E vamos que vamos E aí E aí E aí E aí ae galera chegando no hotelzinho aqui agora em correntes piauí depois de um dia incrível de off-road muito off-road muito off-road foi top demais aí pessoal telzinho aqui em correntes depois de dois dias de acampamento o banheirinho someu ficou cada um em um quarto para poder descansar melhor uma toca na porta da não tá pegando a uma toca também aqui na porta top e rapaz boa noite para você olha o homem aqui ó cadê esse aqui é o cara que tiver vindo para correntes do piauí pensa no cara velho esse aqui botou a gente naquele musco de hoje pediram a rota eu fui analisar a rota e não vamos lá olhar a rota e foi lá e descer a rota agora estão querendo me culpar mas não tem nada a ver com essa história não também tá levando a gente para comer um jantar ali para gente descansar para amanhã pegar a estrada tem chão para andar de novo tem chão faz aí o Douglas trouxe a gente aqui para comer um é bom e aí e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí e aí e aí